Bom dia, bom dia. Olha aí, pessoal, que visual bonito, ó. Hoje é dia 25 de julho de 2024, né? Uma temperatura de 16 graus, nós estamos no inverno, o dia bateu assim, pouquinho, pouquinho de neblina, nevoeiro, ontem cobriu tudo, mas hoje tá legal, tá, né? O dia é legal, legal. Estamos aqui na praia central de Itapema. Olha que legal, que visual bonito aí, ó. Maré baixa, maré baixa, maré baixa. Tem esses molhos aqui que levam o rio lá pra dentro do mar. Aqui, no caso, né, é o canto da praia, praia do canto da praia, parte norte de Itapema, certo? E o rio, no momento, tá com maré baixa, tá, viu? Maré baixa, calminho. Tá bastante, um ar gelado, um ar geladinho, né? Eu tô aqui na Ponte do Suspiro. Olha que bonita a orla, tá, na praia central. Dia lindo! Olha que contraste bonito aí, ó. Essa é a nossa Itapema, no inverno, né, gente? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Avenida Beira Mar, corredor de bicicleta, calçadão pra fazer uma bela, excelente, maravilhosa caminhada. Tem a Beira Mar também, né? Lá embaixo, meia praia, bem lá embaixo, onde tá a neblina lá, é o bairro Perequê, Porto Belo. Nossa vizinha, na parte sul. Vamos dar um giro aqui, ó. Lá tem uma ponte, aqui tem o cara com gesto aqui, lá, saiu da marinha, da marinha, lá, aí vai passear. Barco pirata lá esperando, fazer um passeio turístico. Muito bom demais, né, bom demais. Lá um detalhe também, como é mês de julho, tem as férias de escolar, né, então... Tem pessoas que vêm pra cá curtir a praia aqui. Curtir o ambiente, né, porque a praia assim, né, não dá, né? Água gelada, foi isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no mole, pra ver um ângulo aqui, ó. Aqui, ó. Bom dia. Bom dia. É, realmente a maré tá baixa, tá vendo? Bem baixinha. Ultimamente tá assim, tá, gente? Tá assim, eu vou mostrar um vídeo pra ti lá na praia do Perequê. Entre a praia central e a... A meia praia tem a praia do Perequê, tá? Eu fiz um vídeo legal lá, da passarela, tudo. Logo, logo tu vai ver. Tu vai ver uma pedra lá que vai chamar a atenção. Um fenômeno natural lá que me deixou impressionar, tá? Depois tu vai ver essa pedra. Aqui eu tô te mostrando a praia central, tá, gente? Tá, Pema. É uma família ali toda feliz porque tá curtindo esse ambiente legal aí, ó. Turista, né? Vamos dar um giro aqui pro sol de frente. Tá, tá, certo? Tá, certo. Viu? Um ponto de suspiro. Um ponto de pedra, né, gente? Tudo de pedra, viu? Ó, tô vendo o arco dela. Antigamente, bem antigamente, era uma passarela ali, né? Uma pinhela, que a gente chamava. Pelas pontas. Olha que legal, ó. O vídeozinho aí tá pra te deixar feliz aí com o visual de Itapema. Você mora longe. O César tá te mostrando aí esse capricho aqui, ó. Vai ficar bonito aí numa... Essa imagem numa televisão, né? Vamos dar uma caminhada ali na... No calçadão, na rola. Tem umas crianças ali, umas... Aproveitando o espaço de um esporte. Hoje é uma quinta-feira, gente. Dia normal aqui em Itapema. Dia a dia. Mas assim mesmo tem uma turma turista aí curtindo o nosso ambiente lindo aqui. Vamos chegando lá. Um malicuia. Um malicuia. Um malicuia. Um malicuia. Um malicuia. Muito bom demais, né, cara? Aqui nós temos esse espaço muito eclético aqui, tá, menino? Vai aproveitar bastante. Friozinho, gente. Tem um ar gelado. Interessante com o ar gelado e no mesmo instante o sol é quentinho. Aí fica essa temperatura assim, ó. Agradável. Os banheirinhos, né? Olha o tipo do condomínio ali, gente. Tudo em frente com o manha. Por gentileza, não esqueça de dar um likezinho aí no canal. Se tu precisar querer se hospedar aqui, dá uma olhadinha nos links do Bruno Arruda. Que a gente sempre divulga nos vídeos de Itapema aí, tá? Se você se programa lá, você pode curtir essa praia aqui tranquilo. Feliz da vida. Ah, na minha praia, tá, gente? Os apartamentos ficam. 10 minutos de beleza aí, a gente mostrando pra você aí, tá? Valeu, então. Abraço. É assim que se comporta em Itapema no inverno. Ok? Abraço, então. Tudo de bom? O César sempre tá mostrando alguma coisinha pra vocês aí, tá? Todo dia tem um videozinho pra ti aí, ó. No canal do César. Só dá uma olhadinha pra te ver como a gente diferencia bastante, bastante, bastante mesmo, tá? Olha que legal, ó. Olha que visual. É bom demais, né, gente? Valeu, então. Um abraço. Obrigado. Ó, ó, ó. Fui!